Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal e hoje estamos de volta aqui no T-Hunter Classic e vamos lá prosseguindo com o evento de Halloween 2018, esse evento aqui tá bacana pra caramba. Rapaziada, temos boas notícias, o Van finalmente encontrou o Doc, porém algo estranho aconteceu, ele encontrou o Doc com as roupas todas rasgadas né e coberto com o que parecia ser uma pele branca, tá bem estranho isso daí. Ano passado o Doc também desapareceu nas últimas missões, foi encontrado também com as roupas todas rasgadas né. O que será que tá acontecendo com o Doc? Será que ele nos esconde algo? Não sei, ficou uma interrogação aí no ar. Mas o Van acabou levando ele pra pousada e o Doc agora está são e salvo. O Van também me contou que encontrou uma criatura bem grande que parecia ser o líder da matilha, um lobisomem bem grande né. Então ele pediu pra gente sair pela reserva e acabar pondo o fim nessa criatura. Então vamos pra lá, vamos dar uma volta por aí e tentar encontrar essa criatura com a pontuação de mais de 320. Então essa vai ser a missão de número 10. Beleza? Só vamos, vamos sair por aí e fazer esse último confronto né. Vamos descer bala aí nesse líder da matilha. Espero que ele não pegue a gente. pessoal, de volta aqui com vocês. Em vez de pegar o chamado de um aqui, tá brabo o rapar. Vamos preparar aqui a nossa opressora. E vamos aguardar. Não sei de onde ele vai vir. Tá vindo, tá vindo. Será que é o líder? Tá vindo. E agora? Nice fight. Toma na cara rapaz. Caraca. Essa pegou pessoal. Nossa, que bicho feio. Vamos aí. 133 é um macho, pontuação 294. Caraca. Fez um estrago. Toma na cara aí rapaz. A mão tá suando. Vamos lá. Vamos atrás do líder. Ó o bicho vindo moleque. É bem de encontrar mais um. Não parece muito amistoso não. Vou pegar aqui a opressora. Vou ficar aguardando ele. Não sei de onde ele vai vir. Provavelmente nessa direção. É bem moleque. Tá vindo só. Nice shot. Caraca. Ai que opressão total rapaz. Caraca pessoal. Será que esse aqui é o líder da matilha pessoal? Será? Vamos lá. 320 mais. Pontuação. 158. Vai lá, vai lá, vai lá. 341. Show de bola. Caraca pessoal. Olha aqui a opressora. Olha só. Essa pegou. Hahaha. Show de bola. Vamos tirar uma foto. Isso daqui vamos taxidermizar né. Esse é o primeiro aí que nós vamos tá taxidermizando. Tá aí pessoal. Consegui tá ajeitando. Vamos tirar uma foto assim mesmo. Pra mostrar quem é que manda. Hahaha. Tá aí ó. Show de bola. Só tá aceitando. Taxidermizar esse daqui. Depois eu pego ele lá. Esqueci. Eu apertei a tecla errada. Depois eu pego ele lá. Tem um tempinho ainda. Então é isso pessoal. Tá finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa série né. Série da missão do evento de Halloween 2018. Foi bem bacana esse evento. Gostei pra caramba. E é isso rapaziada. Se gostou já sabe. Deixa o like aí. Pra tá dando aquela força. Vou tá deixando a foto do troféu. Pra quem não viu. Poder estar vendo o troféuzinho. Vai estar aparecendo em algum lugar na tela. Beleza. E é isso. Um forte abraço a todos vocês. E até a próxima rapaziada. Fui. Tchau.